Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. A sede da Associação dos Idosos Aposentados e Pensionistas de TAPES, a IAPT, continua fechada para eventos. Segundo o presidente da entidade, um processo judicial que tramita na comarca de TAPES fez com que a entidade tivesse de permanecer com as portas fechadas. O presidente da entidade afirmou que está há três meses sem poder realizar bares no local. O processo foi movido após reclamação dos vizinhos pela perturbação do sossego. Além do processo, o local também está passando por adequações e aguarda a vistoria dos bombeiros para que receba aprovação no Plano de Prevenção contra Incêndios. Às vésperas de comemorar o seu 16º aniversário, o presidente da entidade, Jorge Oliveira, afirmou que essa será a primeira vez que a IAPT não terá seu aniversário comemorado em casa. A festa está programada para o dia 13 de novembro e deve ocorrer no Salão da Comunidade da Capela Santo Antônio, na PINVEST, com ingressos à venda no local. MÚSICA MÚSICA